A obra de duplicação já dura sete anos. Nesse tempo, apenas o primeiro lote foi entregue em trechos. Hoje, as duas etapas que restam estão paralisadas, por recomendação do Ministério Público Federal e por uma decisão do Tribunal de Contas da União. A gente sabe que dezenas de vidas foram ceifadas ao longo dos últimos anos pela falta de duplicação e quando a gente inicia não pode ser interrompida, seja por uma ação judicial que a priori foi apenas uma recomendação federal ou seja, por falta de compatibilidade e ação técnica do governo federal. A retomada das obras conta com os esforços da bancada do Maranhão na Câmara e no Senado Federal. A vinda do ministro aqui é muito importante. Ele olhou pessoalmente as más condições desse primeiro trecho de duplicação da BR-135 já determinou medidas administrativas no sentido de punir a empresa que não cumpriu o contrato e que entregou nessas condições e agora nós queremos que essa novela tenha um fim. Com a visita do ministro, a expectativa é que as obras sejam readequadas e retomadas em breve. A gente não pode permitir que uma obra que custou meio bilhão de reais seja entregue à sociedade na condição que dá. Para mim está muito claro que houve falha na execução. A gente teve aí uma fadiga precoce do revestimento asfáltico. Isso aí fez com que ele fissurasse completamente. Nessas fissuras entra água e aí já há um comprometimento de base. E o que nós vamos exigir é reparação por parte da empresa construtora, por todos os meios. Nós vamos obrigar a empresa a voltar para o campo. Se ela não voltar para o campo, nós vamos judicializar e aplicar todas as sanções previstas com todo o rigor da lei. Então, vamos lá.